Isso aí galera, dia 2, estamos aqui, resgate da bizinha, Brunão tá aqui, Marão tá aqui, Mu tá ali atrás, ó, estamos aqui na ME Motos, lembrando que eu vou deixar aqui a descrição, aqui se você é de Ribeirão Região, precisa fazer uma revisão completa dessa, hoje vai sair no vídeo também o valor dessa revisão, vou deixar tudo aqui embaixo pra você poder entrar em contato, Instagram, tudo certinho, fechou? Quem for de Ribeirão Região, precisa fazer uma revisão dessa, completaça, tá tudo aqui embaixo. Bom, bora lá então, seguinte, hoje o Mu já montou a motoca, ó, vou falar aqui pra vocês o que foi trocado, trocamos aqui o globo óptico da bizinha, que tava judiado, comprou lá na SBS, tá aqui o site da SBS também pra quem precisar de peça, trocamos aqui, ó, o manetinho que tava todo zoado, trocou borrachinha também, a borrachinha comprou na SBS, pintou os pesos de guidão, tá, esse peso de guidão do lado de cá não tinha, colocamos o peso de guidão aqui, pintado, que mais? Aí o Mu aqui tá acabando de higienizar a carenagem, né, tá acabando de lavar aqui, higienizar tudo bonitinho, bateria tá boa, aí na revisão em si, trocou filtro de ar, trocou vela também, foi feita toda a parte da carburação, né, foi tudo limpo, é, borracha do estribo também a gente trocou, a gente colocou da bizinha nova pra deixar mais bonitinho, é, aí foi o carburador, desativou o catalisador pra parar de dar aqueles estouros, né, o que mais? vamos, vindo aqui pra trás, tudo lavado, tudo higienizado, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, até aqui dentro, ó, tudo lavadinho, tudo higienizado, show de bola, né, ó, aqui, ó, olha lá, ó, tudo, tudo zero bala, a moto entrou aqui, nossa, tava, aparecia a moto de desmanche, aparecia a moto de sucata do ferro velho, é, e aí agora tá tudo certinho, tudo bonitinho, ó, mu, trocou aqui, não trocou? O mortecedor não, só lavou, viu? Só lavou? Rapaz, velho, mortecedor lavado aí, ah, e outra coisa, galera, fez suspensão também, é, mu, faz aquela mágica lá, vamos ver, tava parecendo um low rider a moto, aí, ó, aí, ó, bem mais tranquilo, não, com os dedos ela já pulava assim, ó, tava, parecia com as bolinhas perereca, era bis perereca, ficava pulando pra tudo cotelado, então, é isso aí, E aí, agora, mu, o que que você vai fazer na motoca? Você vai analisar agora, dar aquele tratinho, Tratinho final, e voltar pras pistas, E voltar pras pistas, e lembrando que eu vou, eu tenho um pneu lá em casa meia vida bom, melhor do que esse, né, e eu tenho um zero traseiro, então, eu vou colocar aqui, questão de segurança, galera, não tem como, você não pode brincar, pneu meia vida bem melhor do que esse, na frente eu vou colocar um Pilot, um Pilot Street 2, que eu tenho, e aqui eu tenho um Dakar 0, 0,13, é, porque esse aqui tá careca, tá vendo, ó, mostrar pra vocês, ó, lá na frente já não tem mais TWI, e aqui atrás também já não tem mais nada, né, então, ainda mais nessa época de chuva, Já foi embora, já foi embora, o bagulho ficou slick, eslizo, xlizo, e é isso aí, ó, e pra fechar, colocamos uma coroazinha aí, dois dentes menores aí pra, pra, aí, ó, não, sem, sem dizer que o mu arrumou o freio aqui, que tava zoado, ó, o mu arrumou o freio aqui, que tava pegando o freio, é, lubrificou também os rolamentos aqui de dentro, tudo lubrificado, é, outra coisa, beleza, aqui na frente tava sem freio, mas não era porque tinha freio, o freio tá bom da frente, só que tinha uma borracha aqui que tava, que não, segurando o freio, aí, ó, e as pastilhas, aí, dá uma sensação de aperto, e, e você chamava, e não tinha ninguém, aí agora tá tudo certinho, então a moto vai ficar, mano, top das top, e, mais tarde, eu vou levar ela lá no Wesley, nosso parceiro, pra ele passar uns produtinho na, produtinho de cera, né, passar uma cera na, nos plásticos, e um revitalizador aqui na, 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 no plástico escuro, beleza? Cadê a chave? Vamos mostrar outra coisa também, ó, a luz do neutro, tava zoada, essa moto aqui funciona tudo, né, funciona velocímetro, funciona, 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 o, como é que chama isso aqui, o marcador de combustível, agora, por aí, essa, aí, foi, olha lá, agora, agora a luz do neutro, dá pra você ver, porque a luz não dava pra você ver, inclusive, eu no semáforo, passei uma vergonha, porque eu não achava o neutro, e, cadê a embreagem, que não tem a embreagem, como é que eu vou sair com a moto, do, do meio dos carros, tudo atrás de mim, enfim, agora tem luz aqui, ó, então, tudo certinho, ó, seta pra esquerda, seta pra direita, o farol só vai funcionar com, com a moto ligada, e também acho que, aqui, ó, bateu, pegou, galera, ó, bateu, pegou, mano, a moto é muito silenciosa, lembrando também que foi regulado válvulas, tá, foi regulado válvula, trocado óleo também, olha só o silêncio, motinha tá, filé, ó, aí, ó, olha lá, luzinha, luzinha do farol alto, e como tá de dia aqui, a gente não vai conseguir ver, olha lá a luz do painel, olha isso, ó, o acelerador ficou gostosinho, velho, macio, tudo novinho, tomara que a, que a Gisele aí curta a motinha dela, porque, realmente foi, detalhada, no detalhe, só lembrando que a motinha, ela, ela tem todas as peças, originais galera, ah, lembrei, é Stanley ó, todos os, os plásticos dela, é tudo Stanley, as lentes, não, Stanley é a, as lâmpadas, as lâmpadas é Stanley, Wagner, Wagner, as lentinhas, os cristalzinhos, Wagner, lâmpadas, Stanley, tudo originalzinha, motinha era selada né amor, seladinha, e é isso aí, depois a gente vai tá vindo aí, com o resultado final, fechou então, aqui na EMI, praticamente é isso, tamo junto, precisou, é só colar hein, aí ó, tá aqui, vou deixar tudo certinho aqui embaixo, localização, contato, Instagram, tudo certinho, é nóis, feliz ano novo né rapaziada, 2023 tamo aí né mu, é nóis, e aí e aí Estamos aqui no Wesley Da WS Estética Automotiva A gente vai fazer aquele trato Wesley agora vai dar aquele trato na bizinha Fechou? Só lembrando aí Você que é de Ribeirão e região Precisa fazer qualquer tipo de serviço de estética Como cristalização, polimento Até mesmo lavagem Lavagem detalhada Lavagem simples de moto e carro É só você vir aqui Eu vou deixar o Instagram do Wesley aqui E também vou deixar o contato dele Para vocês agendarem E fazer a sua lavagem Beleza? Bom, o seguinte Wesley está aqui do meu lado E aí Wesley, está feia, não está? A carenagem está judiada, não está meu parceiro? Tomou muito sol, né? Tomou Essa daí Mas nós vamos voltar ela Vai deixar ela bonita Brilhando de novo Quero ver o olhinho da Gisele assim Vai chorar Nossa Meu Deus O que você fez com a minha moto? Vai chorar Que legal Com certeza Bom, galera Então a parte mecânica já foi Já foi feito tudo, né? Está tudo certinho Tudo maravilha E agora vai vir a parte da estética, né? Bom Vamos lá Wesley Vamos chegar aqui um pouco mais perto Me fala aí O que você vai Para a galera O que você vai fazer aqui Aqui eu vou fazer uma Uma lavagem simples, né? Que o Pedro Que é um negócio rápido Eu vou fazer uma simples Mas só que com um revitalizador de pneu Bacana Um revitalizador de plástico Uma cera de qualidade Para deixar ela nos trinques mesmo Com hidrorrepelência Proteção UV UVA UVB Para proteger ela do sol e chuva, cara Fechou Você pode deixar no tempo Pode deixar no sol Que não mancha nem nada Essa bizinha aqui, ó Se tivesse sido cuidada Provavelmente estaria totalmente diferente Do que está hoje, né? É verdade Ó Eu Isso aqui, ó Primeira mão, viu? E eu comprei uma moto nova Ninguém sabe ainda qual que é a moto Mas, ó Desde o primeiro dia Ó Sábado Wesley Já deixa o sábado aí, ó Garantido Todo sábado eu vou chegar aqui E vou te dar a chave E falar assim, ó B.O. é seu agora Lava minha moto Beleza? Então é isso aí, galera Ó Wesley vai dar aquele tratinho aí Quando estiver pronto a gente volta Olha isso aqui, ó Tá vendo, ó A Wesley passou aqui Já fez um Só deu uma passadinha de cera aqui, ó Ó, já chamou bastante Olha a diferença, ó Daqui Pra cá Ó Nossa, tá ficando zera Muito top Muito top Aqui só foi uma Aqui só foi uma serinha, né Wesley? Não, foi composto polidor Ah, tá Composso polidor Então foi uma leve polida Isso Foi uma leve polidinha E aqui ainda nada, ó A diferença, ó Só lavou E Tá lavadinha aqui Querendo ou não O Wesley acabou de lavar a moto Ele foi lá Lavou a moto inteira Né? Mas agora ele tá dando essa polidinha Olha lá Que top, ó Olha isso, ó Aqui, eu vou mostrar os detalhes aqui, ó Olha lá, ó Olha só A lavagem, hein Aí, ó Vou mostrar aqui pra vocês também, ó Aqui, ó Vou até Vou até ligar o flash Aí, ó Beleza? Aí, ó Lavadinho Top Né? Galera, aqui é porque o plástico da bis Ele já é mais antigo, né? Por isso que dá essa coloração Mas a motinha tá top Aí, ó E ainda vai ter a revitalizada Só é o comecinho, só, né? Foi só a primeira peça aqui, ó Quis mostrar pra vocês Wesley aqui, mano Vocês não tem ideia de como que tá ficando a bisinha O que que você tá passando agora, Wesley? Tô passando um composto que se chama Blend All in One Ele é composto 4 e 1 Ele é corte, refino, lustro e proteção Até 6 meses de duração Dando as devidas manutenções Aí, ó Pegou a visão, né? Então é isso aí, galera Lembrando que o vídeo mesmo Vou fazer amanhã de dia Pra mostrar todos os detalhes pra vocês Aqui já anoiteceu Tá de noite E a gente tá só na lâmpada aqui Então não fica legal, né, galera? Tem que ser na luz do sol mesmo Mas Vai ser depois O próximo takezinho do vídeo aí Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou na luz do dia Bom, antes de mostrar ela de dia Wesley só tá fazendo Dando o trato aqui na última coisinha Que é o quê? Revitalização de plástico Ó aqui, rapaziada Ó Vou dar um zoom aqui, ó Ó Tá vendo como é que fica, ó Fica show de bola, né? E essa aplicação aí Ela chama mesmo, né? Isso Fica top, né? Não disfarça igual ao silicone não Silicone nem pode, na verdade Isso aqui dá uma hidratada no plástico Reidrata o plástico Aí deixa com proteção também Evita queimadura no plástico E o esbranquecimento, né? Envelhecimento precoce, na verdade Aí, ó Então, se Um exemplo Se eu tirar uma moto zero Faço isso aqui com Com uma certa frequência Vai durar muito mais Muito mais Sem dúvida alguma É, isso aí Vocês vão ver, ó Agora sim, rapaziada Agora, próximo takezinho Vocês já vão ver a moto no sol Wesley, tamo junto Só lembrando, hein, rapaziada Ó Contato do Instagram do Wesley E também Contato pra você marcar aí Pra você agendar É A sua lavagem O seu polimento O seu detailing Nos comentários Fechou? Tamo junto É nóis Valeu, Wesley Falou